3, 2, 1, estou com o secretário Carlos Lula da Saúde, do governo Flávio Dino. Secretário, como está a saúde no estado do Maranhão hoje? Na verdade ela está melhorando, ela vem caminhando, a gente vem tendo investimento que durou uma década e os resultados a gente vai ver na década seguinte. Desde 2005 a 2016 a gente tem tido um aumento de investimento em saúde no estado. Era em 2005 que o estado gastava 400 milhões por ano, em 2016 a gente chegou a 2 bilhões. Isso é um incremento de 500%, na verdade, que vai fazer a diferença na vida das pessoas. A gente vem melhorando a nossa rede de assistência à saúde, mas a gente precisa melhorar sobretudo os indicadores de atenção básica. Por isso a gente tem dialogado muito com os municípios. Não adianta a gente ter UTI materna, não adianta a gente ter melhor maternidade se essa mulher chega para a gente sem fazer o pré-natal. Então a gente precisa, na verdade, de uma comunhão de esforços entre estado e municípios para melhorar os indicadores de saúde do nosso estado. Com relação às UPAs, secretário, existe algum projeto de ampliação, modernização? Como é que está essa situação? Na verdade o estado tem apostado na abertura das UPAs que estavam fechadas. Esse modelo de estado em que o estado é o gestor das UPAs é um modelo único. Ele acontece aqui no Maranhão. Em geral as UPAs, por serem unidades de ponto de atendimento e por serem urgência e emergência, elas são de competência dos municípios. A gente apostou aqui no estado em gerir essas unidades de ponto de atendimento. Então a gente tem unidades tanto em São Luís quanto espalhadas no interior do estado. E hoje o Ministério da Saúde resolveu não financiar mais nenhuma. Então a gente não teria como ampliar. O que a gente resolveu, em comunhão com o Ministério e aí todos os estados, é apostar na abertura das que estavam fechadas. A gente abriu a UPA de Imperatriz, a UPA da Sailândia e recém inauguramos a UPA de Chapadinha, que era a unidade, e também a UPA de Caxias, que era a unidade de ponto de atendimento que estavam fechadas. O estado aportou, comprou todo o instrumental necessário para elas funcionarem e durante algum tempo as financiou também. E para finalizar, com relação ao Hospital Socorrão 1 e 2, o que o governo do estado tem feito? O Hospital Socorrão 1 e 2 é o hospital de competência do município de São Luís. A gente tem conversado não só com o município de São Luís, mas com outros municípios. A gente está começando a desenhar um projeto que pode mudar a cara da urgência e emergência do estado. Hoje o estado não tem um hospital de urgência e emergência de grande porte. Ele tem, na verdade, as unidades de ponto de atendimento, mas não tem um grande hospital de urgência e emergência, por exemplo, como tem as outras capitais do Nordeste. O que a gente tem conversado é a necessidade, na verdade, de a gente readequar o Socorrão 1 e 2 para talvez uma unidade de grande porte. A gente vem conversando isso, vem tentando desenhar a ideia de um hospital metropolitano, mas é uma ideia ainda embrionária que a gente vai ver para o futuro. Ok, secretário, muito obrigado. Sucesso aí na sua administração. A gente é que agradece. Obrigado. 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 Obrigado.